Um bom de sertanejo No começo era só o seu capricho Pra não dar em nada, era apenas sexo O sexo foi deixando assim o seu amor dentro de mim Foi assim nosso começo, ficou sem fim Me desculpa se eu tento insistir Se é tão insuportável ver Eu te amo, eu te amo, te amo Eu sei que é meio antigo, mas te amo Desculpa se te amo, se só nos conhecemos Há dois meses ou um ponto mais Desculpa se não falo baixo Quando te amo eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração cai tanto E eu te falo tão emocionado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Há dois meses ou um pouco mais Desculpa se não falo baixo Quando te amo, quando te amo Quando te amo eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração cai tanto Quando eu te falo tão emocionado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado